Música No grupo Espírita da Prece, revelaram-se lindos casos de Chico. Muito feliz por lá estar, junto ao Chico Xavier, e mais companheiros que lá se dedicavam, conduído pelo sofrimento de uma infeliz senhora, vestida de preto dos seus pés à cabeça, ela chorava copiosamente. Procurei em detalhes saber da situação dessa senhora. E eu soube mais tarde que ela esteve acamada quase dois anos, apesar de incessantemente ter procurado recursos na medicina e na religião para sua triste situação. Sua família também lá estava, marido, filhos, genros e outros mais familiares. Chico Xavier, nesse instante, psicografava sob os olhares aflitos e ansiosos de todas as famílias presentes. Essa senhora continuava me chamar a atenção. Chico terminara o trabalho da psicografia e várias mensagens foram recebidas. E na leitura de uma delas, Chico cita o nome do espírito comunicante. Um senhor ansioso fitava o seu olhar no querido médium e dizia ser o pai do declarante. Sua esposa não havia percebido Chico Xavier falar o nome de seu filho, mas, ao ouvir as primeiras palavras aligrafadas, é ameaçada por um desmaio, sendo logo socorrida em uma sala reservada para passes magnéticos. Mesmo não tendo a possibilidade de eu ter em mãos o original dessa mensagem, procurei algumas informações do rapaz que informava a sua família de como fora levado ao suicídio, hipnotizado por espíritos ligados a ele por compromissos do passado. Assim, suicidara involuntariamente. O importante é que essa mensagem não teve só o cunho de uma mensagem puramente familiar. Significou uma mensagem esclarecedora, pois esse espírito dirigiu-se ao seu irmão, que se encontrava no recinto, revelando quais foram as suas intenções e alertando-o que procurasse melhorar em sua vida e que abandonasse o firme propósito do suicídio. Este seu irmão, em conversa conosco, dizia que a mensagem foi a sua salvação. Ele tinha tudo preparado para suicidar no retorno de Uberaba em seu lar. A mensagem foi também, para a sua mãe, o lenitivo para a sua recuperação. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza e Legendas por Querida Criança de Souza Legendas por Querida Criança de Souza e Legendas por Query Então, servire-se, sobre o que você sai sobre o caminho